Quando eu soube eu tive um acesso de, sei lá, de loucura, de impulso, arranquei o que estava na veia, tentei me levantar e quando eu me levantei fiquei tonto e rasgaram alguns pontos que tinham e aí eu vi que eu não tinha condição nenhuma de fazer nada. E aí veio a queda da verdade novamente, de saber que meu pai tinha morrido e que eu estava naquela situação. É muito difícil assim eu dizer tenha paciência que a justiça vai ser feita, porque isso a gente não pode falar. O que eu posso dizer é que viva a cada minuto que você está vivo, porque as coisas podem acontecer de uma hora para outra. E a falta é eterna, porque a gente convive com isso diariamente, a gente trabalha nisso diariamente. E assim, vai ser eternamente essa falta. A justiça pelas próprias mãos não compensa, mas assim, eu acredito até pelo momento que a gente está vivendo, essa coisa está sendo direcionada para esse tipo de caminho, para evitar rancores, dores, mágoas. Mas você perder um pai e olhar para o cara e dizer, eu te perdoo, eu não vou conseguir. Então assim, situações difíceis, porque você vê ali do lado o cara que matou teu pai, que está solto, que está solto há 25 anos e que vai continuar solto. E que só vai acontecer uma coisa como todos nós, ele vai morrer. Agora a justiça não foi feita. A justiça não foi feita.